Música 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 Preparou? Vamos preparar para ver se eles ficarem bem bonitos. Isso! Todo mundo relaxadinho para ver se eles ficarem, né? Obrigada! É isso aí! Vamos pra já vamos ver que o baião. Vamos! Pelerar o xerê. Deixa o xerê do xerê do xerê do xerê. Deixa o xerê do 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 x É BC! Tendo o remédio! É BC! Estamos presidindo a banda sozinha! Deixa aí, BC! Agora o chacasteu tem! Falou chacredando! Aqui vai lá no chão! Rebeu! Isso! Acesse o nosso site www.mesmerism.com.br 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 Acesse o nosso site www.mesmerism.com.br